e fala pessoal tudo bem aqui com mais um vídeo mas dessa vez não é para fazer review é e nem e nem nada parecido é apenas para agradecer inclusive né é porque acho assim quando uma empresa falha com você você tem que reclamar tem que buscar seus direitos mas quando uma empresa é age corretamente honestamente eu acho que a gente tem que elogiar eu acho que tem que elogiar e é o caso da da quanta quanta store que vocês estão vendo aí é o site da quanta algumas coisas eu compro eu comprei lá já como meu protuz eu comprei lá é a minha oa de dois eu comprei lá com já comprei monitor de referência ai loc inclusive eu tive problema no meu ai locke que eu comprei lá e até ó tá aqui ó me enviaram um ai locke novinho tá então é uma empresa super super decente super honesta tem os preços que eu acho que para o tipo de mercadoria que eles vendem de produtos que eles vendem tá dentro do da média mesmo é você tem garantia total isso eu tô falando porque vocês viram ali meu ai locke e há mais ou menos uns 23 com os 20 dias atrás eu tive problema com a minha o ad2 que eu comprei na quanta é meu ad2 do cor ela simplesmente não era mais reconhecida pelo pelo mac tentei em outros computadores tentei de todas fiz os testes que pediram e acabaram pedindo para mim mandar para lá para dar uma olhada e hoje eu recebi de volta aqui ó da quanta eu vou até abrir para vocês ver eu recebi uma outra o ad2 novinha no lugar da que deu defeito então é esse que é o lance de você comprar em uma empresa séria né se você compra no mercado livre por exemplo e dá um problema e aí se você compra em outro lugar até isso aqui você não vai achar no mercado livre tão fácil mas e aí se você compra aí de qualquer um aí que tá te vendendo com preço mais barato não sei o que dá problema que que você ia se acontecer com você você ficar na mão pois é a não tô ganhando nada da quantas da quanta para fazer esse vídeo tô fazendo em agradecimento a eles por porque eu sei que é uma empresa séria sabe sabia que eu precisava do do aparelho a pelo jeito aí não teve conserto a minha o ad2 antiga e tá aqui ó me mandaram uma novinha zeradinha tá então se você tem dúvidas de se de comprar na quanta eu recomendo em mais do que recomendo sou um cliente satisfeito é e sempre que alguém pedir alguma alguma dica aí de onde comprar eu sempre vou indicar quanto porque é uma empresa séria que leva a satisfação do cliente a sério tá bom então isso aí mais uma vez não tô ganhando nada deles para fazer isso tô fazendo isso porque eu acho que é uma empresa séria que merece é esse reconhecimento tá bom falou então abraço e aí vocês